E agora começa o Papo de Visão com Mendel. Eu sou o Raposo e como o título sugere, hoje vamos conversar com ninguém menos que Gregor Mendel. Por favor, se apresente. Meu nome é Gregor Mendel, mas conhecido simplesmente como Mendel, meu nome me precede graças a minha contribuição para a ciência, hoje conhecida como genética mendeliana. E vamos falar disso, Mendel. Cara, hoje em dia, olhando pra trás, que genial que você foi. De uma simples ervilha tudo isso surgiu? Bom, não é bem assim, Raposo. Aquelas ervilhas eu escolhi com muito cuidado, sabe? Veja comigo. Eu, vindo de uma família meio humilde, sempre tive essa conexão com a natureza. E essa curiosidade que eu tinha continuou quando eu fui para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Lá me tornei responsável pelo jardim deles. E isso me deixou ainda mais intrigado. Ah, então você sempre teve essa conexão com as plantas, né? Esse conhecimento foi muito importante pra quando você fez a sua pesquisa. Demais, cara. Também o que me ajudou muito foi a Universidade de Viena. Depois que meus superiores me mandaram pra lá, lá eu estudei muita matemática, biologia e até física e química. Coloca atenção na matemática, porque sem ela eu nunca teria minhas ideias na época. Aí vocês de casa que estão ouvindo, não abandone a matemática. Ela sempre volta pior se você deixa de lado. Se não quer ouvir de mim, ouve do cabra aqui do lado, o Mendel. Ele sabe o que tá falando. Sim. Bom, eu dava aula e ao mesmo tempo, no mosteiro, eu plantava minhas ervilinhas. Tentando descobrir algo sobre. Que na época era uma grande incógnita. É, cara. Em livros como A Origem das Espécies, do Darwin, né? Falava-se algo de hereditariedade, mas ninguém sabe explicar direito. Nós temos coisas pra falar do Darwin depois também. Mas, hein? Continuando com todos os meus conhecimentos estudando lá em Viena, eu queria buscar uma resposta também. E minhas plantas me motivaram. Bom, em resumo, depois de dez ou alguns anos estudando, eu tinha algo claro. Pô, cara. Era tudo estatística. Que eu já tinha estudado na faculdade. Meus resultados não mentiam. Era tudo um padrão básico de estatística. Tudo termina na matemática, né? Que genial. Tudo isso que você contou só pra chegar na conclusão da primeira lei de Mendel, né? Sim, sim. A segunda lei de Mendel nem vamos falar direito, não. Vou dar uma passada se nossa discussão chegar lá. Bom, no fim era estatística na herança, né? Papai e mamãe se amam e dá nisso. Tipo, muito resumido mesmo. Pensando em um gene, ou no caso um par, quando é reprodução, né? Tem que calcular a possibilidade disso ser passado para os filhos. Um cara que fez isso generalmente foi Punnett. Com o diagrama dentro lá. Que mostra perfeitamente todas as possibilidades. E logo, estatística, né? Da hora, cara. Você mencionou que ia falar do Darwin uma hora, né? E aí, o que você tem pra falar sobre? Hum, boa lembrada. Mano, você bota fé que ele nem leu minha pesquisa quando eu mandei pra ele? Nossa, cara, eu fiquei nervoso. Na moral, ele só largou uma cópia dele no escritório. Isso mesmo. É uma das únicas coisas que sobrou relativamente tácta. Isso é só um exemplo. Minha obra foi meio negligenciada. Na época, isso me deixou meio pra baixo. Daí eu desisti da ciência uns anos depois. Difícil mesmo, cara. Que bom que eventualmente resgataram suas pesquisas e viram que você tava realmente pontual, né? É, viram que eu não tava falando loucura. Cara, é tudo estatística mesmo. Ainda mais hoje, conhecida como segunda lei de Mendel, né? Aquela amplia muito meus estudos mesmo. Falando em introduzir meus estudos, mano. A genética, hoje em dia, pensa que eu fui o precursor de tudo isso. Os caras descobriram cada coisa que eu fico impressionado. Já viu a genética da faculdade? É um inferno, velho. Mesmo mandando a genética básica por agora, né? Essa genética é mó legal, sabe? Pô, você consegue ver a lógica certinha. Ainda mais com as ervilhinhas. Tem algo bem visual em tudo que dá pra colocar na cabeça. Aí, cara, é isso, né? Fomos legais até da minha vida, da minha história, basicamente. Mais do que um só blá, 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 conteúdo de genética. É legal ver a progressão de um cientista. Sem dúvidas, Mendel. Isso então, né? Foi um prazer te ter aqui, cara. Alguma última mensagem? O prazer foi todo meu, queridão. E busquem conhecimento. 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 E busquem conhecimento.